Eu calvoquei a internet inteira por vídeos e sites listando os melhores portfólios e os melhores websites e quase que a totalidade deles mostravam esse do Bruno Simon, que ele fez um portfólio totalmente em 3D com um carrinho interativo... Que buzina! E dá para verificar aqui os projetos dele do lado... Isso aqui, turma, é interativo, é link normal. Inclusive, do outro lado do mapa... Dá para até dar uma acelerada aqui... Do outro lado do mapa, ele fez um playground, turma, que dá para brincar... Vamos ver se eu consegui rampar de primeira. Aí, aê! Inclusive, no topo do mapa, turma, ele colocou um easter egg. Olha só que interessante! Se você dirigir até aqui e apertar o Enter... Não acontece nada! Outro website bastante listado foi esse meio de pagamento chamado Plink, e eles usaram muita animação 3D no fundo das páginas, mas até a próxima sessão eu gostei ainda mais quando ele joga esse efeito das moedinhas em 3D na nossa cara. Muito massa! E para minha surpresa, nessas listas tinha um portfólio até de um brasileiro chamado Rafael Kafferati. E turma, depois dessa introdução aqui com esse efeito de partícula físico aqui, e tem um detalhezinho muito massa que é esse botão aqui. Destroy this web page, que é destrua essa página, né? E aí, você ganha uma navezinha que você consegue atirar com espaço, só que as partículas, se elas encostarem em você, você perde vida. E aí, quanto mais pontos você fizer, melhor. E tem o modo matrix apertando A, tem até o modo escudo apertando D, e ficou muito, muito massa! Agora eu vou mostrar um experimento que uma agência chamada Make Me Pulse fez, para mostrar para os seus clientes as habilidades que eles tinham em criar cenários interactivos. E turma, eu vou clicar e arrastar aqui no chão, e ele vai formar uma flor no formato do que eu estou arrastando com o mouse. É simplesmente sensacional, é muito bonito, olha isso! Só que a cena mais bonita vem agora, turma. Olha isso daqui que sensacional! É assim, é uma animação 3D, muito melhor que em muitos jogos, e está rodando aqui no meu navegador. Só que quando eu clicar, olha o que vai acontecer... Clicar e segurar. Olha o efeito... Assim, não sei se pelo vídeo vocês vão estar percebendo a energia desse negócio, mas quando eu olhei pela primeira vez, eu fiquei louco, é muito, muito bem feito! Agora, um outro portfólio que foi bastante citado é esse do Jack aqui, que apesar de que tem efeitos na tela, tem esse efeito no fundo, passa o mouse em cima, dá esse efeito de mouse nas letrinhas... Quando eu chego aqui na parte de listar os trabalhos, turma, eu não consegui entender por que ele fez isso. Os trabalhos ficam mudando de posição, olha isso! A pessoa está vendo o negócio vai para um lado e para o outro, e eu gostaria de usar isso como gancho para uma coisa muito importante que a gente vai falar no final desse vídeo. Turma, lembrem disso daqui, dessa experiência, porque a gente vai falar de uma coisa muito séria no final desse vídeo. Outro website que ficou muito popular pela abordagem inédita que ele teve foi Mostrando a Riqueza em Escala, e a ideia é representar mil dólares em um pixel e continuar com essa ideia até o final do site. Então, por exemplo, para representar o salário médio anual de uma família americana dos Estados Unidos, que é de 63 mil, é essa quantidade de pixels aqui. Depois, 1 milhão fica esse tamanho aqui nessa quantidade de pixels. Depois, turma, olha o salto de 1 milhão para 1 bilhão! Eu não conseguia imaginar que era tão grandiosa a diferença entre esses dois números, né? Turma, eu estou fazendo o scroll aqui, depois ele mostra de 1 bilhão para 139 bilhões, que é a riqueza do Jeff Bezos. E aí, turma, o negócio vai, e o negócio vai... E, turma, olha... Eu não sei se vai dar para ver o tamanho do scroll até o final da página, turma... O negócio é maluco, tá? É muito massa! Outro portfólio que foi muito famoso pela abordagem inédita foi esse do Rob Leonard. Então, eu começo a fazer o scroll aqui para baixo na página e ele simula um jogo de plataforma, não preciso fazer mais nada. Eu estou só fazendo o scroll e aí ele passa pelo level 1, onde ele mostra as habilidades em cada área... Aí eu estou fazendo o scroll, ele pulou sozinho, estou só fazendo o scroll... Algumas animações... É super... Assim, guarda isso também, tá? Porque a gente vai falar sobre essas coisas no final do vídeo, mas é super interessante, vai para o level 2, faz da água e assim vai indo. Outra agência especializada em interações em tempo real é essa Lusion aqui. Eu quero destacar dois efeitos. Primeiro, é esse translúcido. Turma, assim, eu não sabia que dava para fazer esse navegador com uma performance tão alta, tá tipo... Tá nativa! E outra aqui na página About, turma. Olha só que delicinha, tem até um som misterioso. Olha esse efeito, turma! Olha... Assim... É sensacional! E se eu clicar, olha o que acontece... Vou clicar de novo. Delicinha! Outro site sensacional é de um carro autônomo chamado Zooks e olha só a paleta de cor que eles escolheram para apresentar o projeto! Turma, é muito bonita! É uma coisa, sei lá, cyberpunk, não sei... Eu adoro essas cores. E tem uma outra seção que parece que a gente está espiando uma pessoa de fora do carro. Olha só! Olha que macinha! Olha... É muito executado, turma! É só no scroll, é muito, muito bonito! Olha isso, turma! Outra agência muito comentada é a Active Theory. Eles construíram um cenário 3D aqui meio que interativo, então eu vou passando o mouse e a câmera vai mexendo, mas o que mais me chamou a atenção é que a cor da luz desse telão reflete no chão do cenário 3D. E se eu passar o mouse aqui em cima, muda o cenário, turma. Quando a gente está em uma sala comercial, passa o mouse, está em um lago... E turma, por aí vai, é muito massa! Outro portfólio que foi muito citado foi esse do Josué Espinhosa, ele já começa com uma frase bastante espinhosa que é... Eu não sou seu desenvolvedor de software padrão, ou tradicional, enfim... Mas eu acho que esse portfólio foi destacado por conta desse efeito aqui, vou fazer o scroll na página para baixo e olha... Ah... É delicinha, vai! O próximo website é sobre um app e a abordagem que eles adotaram para mostrar o app me chamou bastante a atenção. Então, a gente começa com um mundinho em 3D, e eu sou fazer o scroll aqui, vai para uma outra cena... E agora que me chamou a atenção, para mostrar o app, eles de fato sacam uma mão na tela e ela também tem uma certa interação, e cada slide que eu dou, cada navegada que eu dou na verdade, vai para um outro cenário, e cada mão tem um contexto diferente para explicar como que o app funciona em cada contexto. Esse próximo site é uma experiência sensacional, ele te coloca dentro de um quarto com várias coisas das antigas, mas em especial um quadro falando... Pegue o seu celular e um controle do Super Nintendo. E aí, clicando indo para a direita, ele tem um computador meio que estranhão na vertical, mas tem um motivo muito claro do porquê que ele está na vertical. E aí, ele vai carregar um software e vai chegar em uma parte em que ele mostra um QR Code. Eu vou pegar meu celular, vou escanear esse QR Code, e olha só o que vai aparecer na minha tela... um controle de joguinho, e agora eu vou jogar. E olha só, é assim, turma, é genial! Dá para fazer muita coisa com isso, turma! Olha isso! Outro portfólio que chamou bastante a atenção da internet foi esse do Adeola, e as cores que ele selecionou foram fantásticas, mas acho que chamou a atenção por conta desse efeito, vocês não estão vendo porque eu estou sendo bem sutil, mas agora eu vou navegar bem rápido. E olha só, ele entorta a página, é muito louco, mas a gente vai conversar sobre isso no final do vídeo também. Esse próximo experimento chamou muita atenção da internet, porque ele é feito em React, mas é tudo 3D. É uma biblioteca chamada React Refiber, que ele faz a abstração daquele 3JS. Turma, olha que massinha! Tem até turbo, olha que louco! É muito, muito massa! Um outro site que chamou muita atenção pela experiência que dá na pessoa ao acessar esse alemão aqui, você vai descendo e descendo e descendo, e vai aparecendo animações, e eu não entendo os textos, infelizmente, eu queria traduzir depois, mas é uma coisa assim, é uma experiência que mexe. Só vendo as imagens, você vê que tem alguma coisa especial aí, turma. Olha só que massinha! Outro site que está chamando bastante atenção da internet é sobre esse clube chamado Cold, que vai ser supostamente lançado em 2022. E turma, olha que meio executado é... Eu imagino, o mapa do clube oficial, né? E dá para conversar com as pessoas, dá para interagir com os itens, dá para chutar bola, dá para pegar até alguns itens, tipo formando quests... Eu vou pegar esse treminho, olha lá... Vamos, vamos, vamos! Não sei se dá para correr... Aí, olha... E aí sim vai indo! Agora, antes de mostrar os dois últimos websites, eu quero avisar que no final desse vídeo aqui, eu quero indicar mais dois vídeos para você continuar a sua jornada. E o próximo site que eu vou mostrar, você vai falar que está de sacanagem e é o site da newsletter, mas calma, ele é o gancho para o último portfólio que eu quero mostrar, que já está aberto aqui, e é a mensagem final que eu quero dar para vocês sobre tudo o que a gente viu até então. Turma, eu não sei se é só opinião pessoal minha, ou mais alguém que está assistindo o vídeo compartilha disso, mas na minha opinião, vários dos efeitos que foram mostrados nesses portfólios, eles mais atrapalham do que ajudam a experiência de acessar o portfólio. Talvez um dos benefícios de fazer efeitos é você chamar a atenção ao ponto de estar dentro de um vídeo ou de estar dentro de listas de outros sites. Mas, turma, assim... Eu não sei. Talvez então, a estratégia seja você fazer uma coisa que chame tanta atenção, mas tanta atenção que fure certas bolhas e todo mundo acaba conhecendo, ou eu sinceramente sugiro você fazer uma coisa simples, como o que eu fiz aqui para a newsletter, que o produto é economizar o seu tempo em consumir materiais de tecnologia, e de cara aqui está na headline, notícias de tecnologia para quem não tem tempo de ler notícias, turma, está aqui, é a primeira coisa que a pessoa vai ler. E eu não estou querendo dizer que esse é o melhor layout que existe no universo, não. Mas é um layout que é fácil de consumir e o mais importante, quanto mais simples, menor a probabilidade de um layout desmoronar. Quando você vai adicionando várias coisas, turma, assim... Tem cada layout que é como se fosse um prédio que desmoronou. Turma, é literalmente... Eu entro em uma interface, parece que é um negócio desmoronado. Então, quanto mais simples, menor a chance disso acontecer. Mas aí, vai vir alguém e vai falar... Mas então, você não sabe fazer layout, fazer websites, você faz essas coisas toscas, simples aqui... Aí você fala... Não, 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 isso daqui é minimalista. E não só eu só que estou fazendo coisas minimalistas, olha só esse portfólio do Damien... É simples! Você vê ele, você vê a mensagem principal, que ele é um designer que trabalha com websites e user interfaces, turma, assim... É simples, aí vai descendo... Está aqui os estudos e casos que ele fez... E aí no final, olha a mensagem que ele coloca no final, que sensacional... Precisa de um designer? Vamos trabalhar juntos! Turma, é isso! Agora, eu gostaria de recomendar dois vídeos aqui do canal que tiveram uma aceitação absurda, muito, mas muito acima do que eu poderia sonhar, tá? E o primeiro é esses cinco hábitos que todo programador junior já deveria ter, e o outro é três técnicas que eu uso para aprender a programar qualquer coisa, inclusive, na verdade sim, para aprender qualquer coisa que você quer aprender, por mais difícil que seja e por mais que você não tenha o dom. Fechado? Valeu!